Salve time, tranquilo? Marco Max na área, seja muito bem-vindo ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos trazer uma dica pra você que tá com dificuldade de montar uma boa comp. Então se liga aqui e se liga também no nosso canal, se inscreve, deixa o like, acompanha lá no Facebook e no Instagram, acompanha as lives do rostinho. E é isso aí, produção, vinheta. É isso aí time, o salve de hoje é muito especial porque ele é um salve a pedido do Cocá, do nosso querido Elvis aí da legião Hope Warriors. E ele é especialmente pra você, nosso querido Fênix. Feliz aniversário, parceiro, porque aqui no Good Vibe Games, todo dia é o seu aniversário, brother. É isso aí time, como o Vinícius já adiantou, chegou a hora a gente dar algumas dicas aqui de como buildar a sua formação, como buildar a sua equipe ali. Porque o que acontece? É uma das maiores dúvidas que eu vejo que o pessoal coloca lá no Facebook. Galera, me ajuda a montar uma equipe? Como é que eu monto uma equipe forte? Então a gente separou aqui algumas dicas pra vocês. Vamos falar aqui primeiro de energia, galera. Pra sua equipe rodar, ela precisa ter energia. Galera, a gente separou aqui seis personagens pra vocês darem uma olhada. Esses seis personagens conseguem gerar energia, ou então reduzir o custo de energia usado por um ameado. No caso do Troken, sacrifica pontos de vida pra gerar energia. Ou seja, é importante você tentar levar um desses personagens aí pra conseguir rodar com a sua equipe. A não ser, é claro, que você usa uma equipe que não usa energia, como é o caso do Radamantes. A gente tem algumas equipes que elas funcionam especificamente sem gastar energia, mas não é o habitual. Se você quer levar um Shiryu Divino na sua equipe, você vai precisar de energia pra defender. Se for levar um Shakara Yashik na sua equipe, você vai precisar de energia pra atacar. Então esses personagens aí são muito importantes pra você levar na sua conta. É, galera. Realmente é muito importante você fazer o cálculo certo de energia pra sua equipe não te deixar na mão no segundo turno e acabar ferrando toda essa estratégia. E, pessoal, vamos falar agora da sobrevivência. E pra sobreviver, nada melhor do que você ter tanques na sua equipe pra te ajudar a trancar o dano, né, Marquinhos? É isso daí, Vina. A gente separou aqui seis personagens que são muito bons, exemplos aí da categoria. E, galera, vocês podem reparar que a gente tem um personagem em A aí, que tá aí desde o comecinho do jogo, que é a June. E ela tá aí por um motivo muito especial. Ela é a melhor no que ela faz. Ela distribui o dano e mantém a sua equipe viva. Agora, galerinha, é claro que esses personagens são muito bons. A gente tem o Xion, o Caim e o Aldebaran aí, que conseguem tancar bastante o dano inicial com as suas passivas. A gente tem o Xion, que consegue proteger o aliado. O Xion Tsapuri consegue também usar uma barreira. Ou seja, tem muita opção aí pra você conseguir proteger os seus causadores de dano. Lembre de levar um tanque desses daí na sua equipe, que com certeza a sua equipe vai resistir muito mais. E falando em resistir muito mais, Marquinhos, não adianta você ter o personagem tanque e você não ter vida nesse tanque, né? Vamos falar um pouquinho de curandeiro, gente. Curandeiro, galera, é aquele cara que vai dar vida pra sua equipe, que vai manter a sua equipe com life full. E é muito comum você ver a equipe sem curandeiro ou sem tanque. Você variar entre os dois, porque os dois tem o mesmo objetivo que é manter a sua equipe viva por mais tempo. Mas se você conseguir colocar os dois na sua equipe, fica melhor ainda. Por exemplo, o Marquinhos falou da Juni como tanque. Você coloca uma Juni com o Hypnos, cara, a equipe não morre tão fácil, né? E, gente, curandeiro, é sempre legal você ter alguns meio passos, alguns que são bem baratos, como é o caso da Pandora e da Saora. A Saora, pelo menos a Saora, que tem um reparo pra você fazer, mas tirando isso, era um personagem barato de evoluir. E que vão ajudar bastante a sua equipe a durar mais tempo e a reverter certas situações. Então, um curandeiro, você ter um curandeiro bem opado pra você poder utilizar quando necessário. Então, utilizar a equipe A e a equipe B, a gente sabe que você ter mais de uma equipe nesse jogo, vai ser bem útil pra você. E agora, galera, que a gente passou por geradores de energia, tanque e curandeiro, vamos falar do que todo mundo gosta, que é de como causar dano. Galerinha, a gente separou aqui seis personagens que são muito eficientes nessa função. E eu aconselho vocês sempre levarem dois causadores de dano, porque esse daqui é um jogo de mecânica de contra-ataque e de cauterar personagens. Ou seja, se você depender de uma pessoa só na sua equipe pra causar dano, você depende aí somente de um Miro Divino, a outra equipe pode ter ali uma Saora e Kido e acabou. A sua estratégia já é mais nenhuma. Ou seja, sempre leve dois causadores de dano, no mínimo. Até porque, gente, causador de dano, os nossos DPS, costumam ser personagens frágeis. Eles têm um dano muito alto e, pra compensar isso, eles têm pouco PV e uma defesa um pouco mais baixa. Então, eles morrem com facilidade. É importante, sim, você ter um tanque ou um curandeiro pra ajudar na sobrevivência deles e você ter, realmente, mais de um por precaução. E, gente, vocês repararam que a gente tá falando de DPS aqui pra vocês e vocês não viram Panatos, vocês não viram Aloni. É porque esse pessoal, gente, a gente colocou numa categoria diferente. A gente chama esse pessoal de Coringas. O que são esses personagens de Coringas, gente? São personagens que vão encaixar em qualquer corpo que você for precisar. Qualquer equipe que você colocar, esses caras, eles vão cumprir a função dele porque eles rodam de forma praticamente independente. Então, você tem... Por mais que são personagens SS e EX, são personagens caros de evoluir, mas são personagens que, se você tem eles na evolução certa, ele faz um estrago tremendo. Então, sempre tenha personagens Coringas bem evoluídos pra você poder variar suas equipes e encaixar ele onde você precisar. É isso daí, gente. Esses personagens que o Vini mencionou causam muito estrago. Como eu mesmo falo, são personagens mais caros, mas tem um motivo pra isso. Porque é muito fácil de você colocar eles em qualquer equipe ou então montar uma equipe ao redor deles. Entendeu? São personagens que funcionam com vários aliados. Então, não tem o porquê não evoluir esses personagens. Se você conseguiu pegar aí um Thanatos, evoluça o Thanatos. Se você pegou um Aone, evoluça o Aone. A mesma coisa vale pra qualquer um que tá aí, galerinha. Esses personagens são excepcionais. E a nossa última categoria é a categoria de Controle. Controle, tanto na minha opinião quanto na do Vini, a gente acredita que é opcional. Você leva a N pra você conseguir travar a comp aí de algum adversário seu e conseguir tirar algum personagem muito específico da rodada. Mas uma comp não precisa ter um controle para funcionar. Agora, é claro que jogar com controle é muito divertido, né, Vini? É, realmente, gente. Não é que a gente não tá falando que você não precisa de um controle. É que o controle não é essencial na sua equipe. Mas você ter um controle bem utilizado, uma equipe bem feita, ele faz um estrago enorme na estratégia do cara. Porque você traga um personagem, às vezes até mais de um, é interessante, é legal ter umas equipes de controle. A gente tem até algumas equipes específicas, né, de controle, que funcionam muito bem. E falando em compras específicas, a gente vai falar de um elemento essencial para a sua comp e que muita gente esquece, que é sinergia, sintonia entre seus cavaleiros. Esses personagens, gente, que a mecânica dele, não é que ela só funciona com eles. Alguns só funcionam de certas formas. Mas esses personagens das mecânicas combinam muito com o outro. E você tem que usar isso a seu favor. Uma forma de você otimizar ainda mais as habilidades dos seus personagens. Então, um exemplo disso é a nossa boa e velha equipe de gelos, nossos Freezy Boys. Você coloca Yoga Camus, Yoga Divino, e você coloca o Leão para causar dano. O Leão é um dos personagens que tem a mecânica muito específica de causar dano com o controle. Depois do reparo, que nós estamos falando dele, né? Então, a comp e de gelo é uma comp e que é um bom exemplo dessa questão de sinergia dos personagens. Se você tira um Camus dessa comp, o Camus é um personagem extremamente fraco. Mas nessa comp, ele é completamente útil, porque ele vai gerar no stack e vai bombando todo mundo. Outro exemplo de sinergia que nós temos, né, Marquinhos? É a nossa boa e velha Bandinha. É isso daí, Vini. A Bandinha é outro exemplo de sinergia, onde os personagens conversam entre si. Agora, é claro, o faraó pode ser um bom gerador de energia, mas ele não funciona fora da Bandinha. Assim como o Camus, não funciona fora da comp e de gelo, entendeu? Ou seja, são dois personagens muito específicos que você precisa montar uma equipe ao redor dele. Um outro exemplo disso também é o Evil Saga. O Evil Saga é um personagem muito bom, excelente, mas ele é um exemplo específico de personagens que tem que montar a comp ao redor dele. É isso aí, gente. E eu tenho uma comp ao redor do Evil Saga. Eu gosto de usar ele, eu tenho um personagem bem evoluído. A Selina, minha gata, concorda comigo, também gosta dele. E, gente, vamos falar um pouquinho das nossas comps, né, Marquinhos? Aproveitar esse gancho aí e começar com essa minha do Saga. Como a gente falou, a gente tem que ter um gerador de energia, principalmente com o Saga. Essa equipe minha é mais lenta pro cara atacar primeiro, ele ativar meu Saga, ele gastar minha energia, e aí depois eu ativo a Atena e gerar energia. Eu tenho personagens que causam dano sem eu jogar, que é o Orfeu e o Aldebaran. Dois tanques aqui, o Aldebaran e o Xion, o Orfeu, pra causar dano. Junto com o nosso querido Alone, que causa bastante dano também, e é um Coringa, assim como a Atena. E o Saga também, causando dano, e também dando uma controlada no adversário, porque muita gente acaba não atacando como queria, por causa do Saga. Ou seja, galera, como vocês podem ver, equilíbrio, sinergia, ele tem energia pra rodar com todo mundo, ele tem dano ali, causando tanto para o Aldebaran, com o Orfeu, o Evil Saga e o Aone, ou seja, ele tem aí quatro causadores de dano, ele consegue proteger a sua equipe ali, com a barreira do Xion, e com a passiva do Xion e do Aldebaran, portanto, uma equipe aí, muito bem montada. A minha segunda equipe, que na verdade é a minha primeira equipe, quando eu jogo Jamial, eu tenho que fazer duas. Essa equipe aqui, gente, essa equipe é um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Eu tenho já o nosso querido Tanás, só de você ter Tanás na sua equipe, sua equipe já está muito forte. Aí eu combino ele com o homem mais próximo de Deus, o nosso Chaka de Araxique, reparado, ele reparado, ele é o monstro do ataque de área. Nós temos a nossa querida June com a Pandora para dar aquela sobrevivência, então com a June ela distribui dano, a Pandora vai curando, a minha Pandora é a minha queridinha, e ela cura como ninguém. E no mais, é causar dano com a galera. Artemis eu posso jogar tanto no brilho, quanto no caça, qualquer uma das versões dela encaixa nessa equipe, porque eu não preciso de reduzir energia, porque eu causo o cano para atacar com o Chaka, e ao mesmo tempo, se eu quiser, eu posso reduzir energia e gerar mais no próximo turno com o modo caça. Então, a equipe também bem forte e bem útil. Flui bem, mata bem, funciona bem. E as suas, Marquinhos, quero saber agora como é que você monta a sinergia dos seus personagens. Eu vou começar aqui pela minha equipe principal, agora com um novo integrante aí, que é o Docão Divino. E galera, eu coloquei o Doco Divino aqui justamente para contabilizar minha energia, vocês podem ver que é uma equipe que gasta bastante energia, eu ataco com o Kannon, eu ataco com o Chakarayashiki, eu ataco com o Shiryu, aliás, eu uso o escudo do Shiryu Divino, ou seja, é realmente uma equipe que demanda bastante energia. Por isso que eu tenho o Doco e a Athena aqui. Como vocês podem ver, dois personagens Coringas, dois DPS, um tanque, ou seja, para mim aí, uma equipe também muito bem equilibrada. Essa daí, para mim, é a minha equipe queridinha. E eu tenho a minha segunda equipe aqui, que eu tenho treinado bastante, que é a minha equipe com Artemis, Aloni, exclamação de Atena, com Aldebaran Divino, Shun Hades. Galerinha, essa daí também é outra equipe, para mim, está muito bem equilibrada, e ela é muito versátil. Eu consigo jogar tanto com Artemis, no modo brilho, quanto no modo caça. Eu consigo usar a exclamação de Atena, para várias funcionalidades. É muito divertido ali, travar o Milo Divino, assim como também é muito divertido, matar um Kannon que está escondido. E o Aloni, todo mundo sabe aí, que é uma força cabulosa, depois da segunda rodada. Com essa equipe, eu consigo ativar ele também, logo no final do sexto turno. Na hora que eu dou a habilidade dele, eu já ativo, portanto, ele já ganha uma sobrevivência, também um pouquinho mais forte. É, como vocês podem ver, gente, equipes sempre bem equilibradas, com energia, dano, e sobrevivência. Seja através de cura, ou Tancano, mas você tem que ter esse equilíbrio, que assim você consegue ter a sinergia ideal para a sua equipe. A sua equipe vai rodar e vai causar o estrago que ela precisa. É isso daí, galera. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. A gente sabe que montar a equipe é uma das maiores dúvidas que o pessoal tem. Deixem aqui no comentário quais são as equipes que vocês estão testando. Se a gente puder, a gente ajuda e dá algumas dicas. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam aqui o nosso recadinho de sempre, de se inscrever aqui no canal, dar um like para a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Acompanhe nossas lives no rostinho. E é isso daí, né, Vini? É isso daí. Você falou tudo, só me resta dar tchau. Valeu, galera. Valeu, Marquinho. Um abraço. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Mamê!